Você está replicando o que vocês estavam imaginando? Os caras colocam o juiz da Bolívia, sabe de onde ele é, que nunca ninguém viu os caras pitando na vida para complicar um jogo tão importante para a gente. Com alguns minutos de jogo o cara complica a gente, o juiz levantou a bandeira, deu impedimento e depois o juiz abaixou e fez o jogo seguir. Lógico, com 1x0 para o Flamengo, de um ano de casa, a gente precisando sair, o contra-ataque a gente vai tomar com certeza. Mas é complicado falar porque nós perdemos o jogo, o Flamengo depois que fez 1x0 e acabou controlando a maior parte ofensiva do time deles, então voltar para casa e já pensar no Campeonato Brasileiro.